...que hoje e sai maior do que entrou. Eu, pessoalmente, hoje me sinto extremamente satisfeito de ser um deputado federal presidido por vossa excelência, porque o senhor entrou aqui hoje, presidente da casa, e sai desse episódio muito maior do que entrou. Eu acho que não resta mais nada a dizer sobre isso, eu acho que o senhor tem passado por momentos difíceis, é inegável isso, mas sai daqui hoje com a alma lavada e, sem dúvida nenhuma, com condições de presidir essa casa com toda a grandeza que ela merece. Parabéns ao senhor e boa sorte. Agradeço a vossa excelência. Com a palavra o deputado Everton Rocha, pela liderança do PDT, vossa excelência tem até cinco minutos. Senhor presidente, colegas deputados, cumprimentar toda a mesa e o presidente dessa casa, o presidente Eduardo Cunha, que já fez aqui os seus devidos esclarecimentos e não precisamos mais fazer aqui, por parte do PDT, nenhum tipo de, não só defesa, mas também questionamento, até porque já está bem consensuado, presidente, a postura e a forma como o senhor se reportou aqui, diante dessa comissão e diante do povo brasileiro, então vamos aí acompanhar o desenrolar dessa, dos próximos fatos, para que a gente possa melhor acompanhar e não só acompanhar, mas também poder tomar as medidas e as posições necessárias para cada caso. O que nós queremos de verdade, e essa é a preocupação do PDT e eu tenho certeza que de todos os partidos dessa casa, senhor presidente, é trazer como extrato, como produto daqui dessa CPI e desse momento importante que o Brasil está vivendo, porque é um momento importante, nós temos certeza que daqui vai se iniciar uma nova maneira e uma nova forma de se fazer, não só política, mas de se olhar também para a política, nós precisamos mais do que nunca fazer aqui um monte de reflexões, mas não só fazer essas reflexões, mas ajudar a enfrentar essas dificuldades lá dentro do plenário, dentro das nossas comissões, para que a gente faça de verdade e toque o dedo na ferida como se está se fazendo. Eu digo isso para a vossa excelência, primeiro porque a grande crise que hoje passa essa empresa, que é a empresa Petrobras, que é a empresa dos brasileiros, lá que estão os maiores técnicos, lá que estão os maiores investimentos, lá que está o centro da nossa ciência de tecnologia, de pesquisa, de possibilidade de se descobrir novos talentos. Ontem um técnico de renome, inclusive consultor dessa casa, ele me disse uma frase que eu fiquei pensativo com ela, quando ele disse, deputado, defenda a empresa Petrobras, não deixem acabar com ela, porque o que o capital externo quer é isso, porque na hora que a Petrobras sumir do Brasil, a gente vira uma África, porque é daqui que ainda se tem, ainda condições de se fazer investimentos através dela, através da nossa ciência de tecnologia. Então, tudo que está se fazendo de investigação tem que se fazer mesmo, os culpados têm que ser penalizados, penalizados. Agora a empresa, mais do que nunca, precisa voltar a respirar e investir. Aqui no nosso Brasil, senhor presidente, nós estamos passando por problemas sérios, como foi lá no caso da refinaria do Maranhão e a refinaria do Ceará. Nesta casa está instalada uma comissão para investigar as causas reais que fizeram parar esse trabalho, coordenado pela deputada Elisiane do Maranhão. E nessa comissão, ontem nós tivemos uma reunião com a ANP, onde saímos de lá mais preocupados do que já estávamos. Por quê? Porque não se entende. A Petrobras nunca pediu autorização para a ANP, por exemplo, nunca submeteu à ANP um projeto tão importante de uma refinaria, como é a refinaria-prêmio do Maranhão e lá do Ceará. A gente tem e sabe, somos sabedores, de que existe esse decreto presidencial, o decreto 2745 de 98, onde ele institui a lei do petróleo, ele institui o regulamento de procedimento licitatório simplificado. Nós não temos dúvida que a partir desse decreto, quanto a própria empresa criou a sua própria estrutura e a sua própria maneira de se fazer a licitação saindo da 8666, dali se abriu várias possibilidades e com certeza durante o decorrer dessa CPI nós vamos comprovar e vamos ter a certeza de que dentro dessas possibilidades de se montar cartel, de se favorecer, essas empresas estão aí denunciadas, elas ficaram realmente mais fáceis de serem expostas e mais fáceis de entrar nesse esquema que está aí dentro. Então, nós queremos de verdade pedir e convocar a todos para a necessidade de acabarmos, imediatamente ser suspenso esse decreto presidencial que foi instituído em 98, de darmos novos rumos de gestão dentro da empresa e para a questão das investigações deixar aqui uma reflexão, presidente. Aqui um político, quando ele é feito uma ilação ao nome dele, ele já está execrado, como foi agora o final de semana. Final de semana passado, todos que saíram na lista foram execrados e a maioria já estão culpados e até condenados pela sociedade. Se um juiz, um magistrado ou um promotor toma uma postura e uma decisão equivocada, amanhã, o que ele pode fazer? Ele tem duas opções para me concluir, presidente. Ele tem duas opções. A primeira é tirar um atestado de saúde e se tratar, continuando recebendo seus vencimentos e a outra é ser afastado das suas funções, mas com aposentadoria compulsória. Ou seja, comete um erro, vai para casa e continua recebendo dinheiro contribuinte. Um político, um parlamentar que passa de 4 em 4 anos por um concurso mais difícil que tem, que é ter que ser votado e legitimado nas urnas, qualquer ilação que saia o nome dele no jornal, no outro dia ele está condenado, criminalizado, virou cachorro. Não pode passar ali no canto da rua que lá vai um bandido porque foi citado pela mídia tal ou pela mídia Y. Então, se é para se botocar o dedo na ferida, é importante discutir as reformas em todos os poderes para que a gente possa, de verdade, começar um novo momento no país. Muito obrigado, presidente. Muito bem. Agradeço a vossa excelência com a palavra o deputado Bruno Araújo, da liderança da minoria. Senhor presidente, numa situação, numa democracia, onde o amplo direito de defesa é preservado, em situações normais de uma sociedade, inquéritos atingem pessoas que precisam da satisfação às instituições ou, na realidade, às suas famílias ou à sua defesa pessoal. É óbvio que o que nós temos aqui é algo diferente. Nós temos um país de mais de 200 milhões de habitantes que vive um problema macroeconômico, com agitação política. E esse ambiente aqui, com a presença de todo o Brasil acompanhando esse momento, o que de fato interessa à sociedade é conhecer qual o real momento e as condições do Parlamento brasileiro, da Câmara dos Deputados, continuar num ambiente estável sobre a presidência recém-eleita do deputado Eduardo Cunha. Eu digo à vossa excelência, deputado Eduardo Cunha, que a vossa excelência é mais presidente hoje do que às vésperas dessa lista. A qualidade do conteúdo e a firmeza de suas posições dão aos partidos e aos parlamentares que fazem parte de uma casa presidida por vossa excelência, a tranquilidade e a sinalização ao país que nós temos plenas e absoluta estabilidade ao longo desse processo, sob sua presidência, de caminharmos num dos momentos mais delicados, agitados, ou que mais chame a atenção da sociedade brasileira, sobre a qual a Câmara dos Deputados tem responsabilidade. Portanto, dispensando a autorização de todo tempo o presidente Eduardo Cunha, deputado e o presidente Hugo Mota, eu quero registrar de tudo o que nós ouvimos dos partidos, sobretudo dos partidos que compõem a base da minoria, a nossa plena convicção de sua autoridade no seguimento da presidência desses trabalhos. Cumprimentar a vossa excelência. Agradeço a vossa excelência. Com a palavra o deputado Marcelo Aro, pela liderança do PHS, vossa excelência tem até três minutos. Senhor presidente da CPI, deputado Hugo Mota, senhores membros da mesa, excelentíssimo presidente Eduardo Cunha. Hoje eu venho aqui, presidente, somar coro com os deputados que me antecederam para falar daquilo que eu conheço de vossa excelência. Tive a oportunidade de conhecer vossa excelência logo após a eleição do ano passado e, a partir de então, passei a ser um admirador seu, presidente. E falo isso em todos os cantos do Estado de Minas Gerais, onde eu estou, onde eu vou. O senhor tem conquistado estes parlamentares pela sua seriedade, pela sua integridade e pela sua honestidade, senhor presidente. E o que eu venho falar aqui hoje, nessa CPI, é que o senhor conta com total e restrito apoio do Partido Humanista da Solidariedade deste parlamentar que vos fala aqui, presidente. Vossa excelência tem a minha total confiança, porque conheci o senhor e vi, nas atitudes simples do senhor, que o senhor tem uma grande história e o senhor tem uma luz que há de brilhar nesse país, senhor presidente. Então, quero dizer que não é qualquer um que vai manchar essa imagem de vossa excelência. Tenho certeza que vossa excelência sairá desse processo ainda mais fortalecido, presidente Eduardo Cunha. O senhor irá provar a cada dia a sua inocência e mostrará a grandeza que tem para o povo brasileiro. Ainda conversava com alguns amigos e falavam o seguinte, fortalecer vossa excelência hoje é fortalecer a população brasileira. uma população que está desacreditada com a política, uma população que está cansada de ser enganada e vossa excelência é uma esperança de lutar por um país melhor. Eu quero saber, senhor presidente, se essa CPI, e faço esse apelo ao presidente Hugo Mota, vai de fato chamar aqui e colocar e olhar cara a cara dos verdadeiros culpados. Os verdadeiros, tenho certeza que vossa excelência não é um deles, pelo contrário. E vossa excelência é fundamental nesse processo para que nós possamos descobrir aqueles que causaram prejuízos imensuráveis para o nosso país. Então, senhor presidente Eduardo Cunha, mais uma vez, eu repito, o senhor conta com esta bancada do PHS, conte conosco, presidente, para que possamos sair ainda mais fortalecidos desse processo todo. Que Deus possa iluminar o caminho do senhor. Senhor, continue com a firmeza que sempre teve e que está conduzindo essa casa para dias muito melhores. Minha solidariedade, presidente Eduardo Cunha. Agradeço a vossa excelência. Com a palavra o deputado Júlio Delgatti, pela liderança do PSB. Senhor presidente, Hugo Mota, senhor presidente Eduardo Cunha, quero inicialmente louvar a iniciativa de vossa excelência e, por ter sido me concedida a palavra como líder, eu não posso e nem tenho momento, neste momento, de fazer indagações que podem ser necessárias e virão à frente e vossa excelência se colocou à disposição de fazê-las quando necessário e quando viermos à tona. vierem à tona algumas indagações. Eu acho, eu acho e posso dizer isso e que vossa excelência não tem nenhum envolvimento nesse sistema mesmo. Acho. Como eu acho que o deputado Renzi não tem. Como eu acho que o deputado Balestra não tem. Como eu acho que o senador Anastasia também não tem. Eu acho isso porque eu os conheço, conheço a história e conheço a trajetória nessa casa. Na Petrobras, eu acho que não tem. Mas como vossa excelência mesmo disse, no período em que nós disputávamos a eleição, quando nós tivemos a participação ou intervenção de vossa excelência na CPMI, que ficou meio que chapa branca, segundo depoimentos, e que era necessário a instalação do CPI e prontamente, como líder até então, vossa excelência se prontificou a instalar essa comissão parlamentar de inquérito. Agora também vejo, na defesa de vossa excelência, que há questões aqui a serem duramente discutidas. E por isso, preservo, como eu acho também o deputado Jerônimo que está ali, mas nós tivemos, na abertura do enquete de investigação, a denúncia de pessoas que eu tenho certeza que estão envolvidas aqui nesse parlamento. Alguém usou o nome do Renzi e recebeu por ele e por essa pessoa que vai ter que responder aqui. Então, infelizmente, senhor presidente, essa crise chegou no parlamento. Ela está no parlamento. Porque houve participação de partidos e diretores até então indicados por partidos políticos que vossa excelência diz, o Cerveron não foi nosso, foi do PT, do PMDB. Não digo da sua pessoa, mas do partido. Eu venho aqui só dizer que, em função da sua fala e dos colegas que eu vi aqui fazendo, nós vamos ter que fazer a delação premiada cair. Quem fez depoimento sobre a delação premiada e não conseguir comprovar, tem a pena quase replicada. Segundo vossa excelência, disse, só foi incluído na lista pelo Ministério Público. Foi incluído. O Ministério Público foi chamado de aloprado. E agora vai ter que vir aqui também convidado para poder prestar informações a respeito disso. Porque da mesma forma que o senhor foi incluído e outros foram injustamente, algumas pessoas foram pedindo o fechamento do inquérito investigativo. Que não... arquivado. Seu colega Alexandre Santos, do Rio de Janeiro, não foi só o Delcídio, foi o Alexandre Santos, do Rio de Janeiro. Também teve o pedido arquivado. E por que que outros não tiveram? Então a gente tem que fazer o peso e a medida equilibrada. Para que essa CPI possa lavar a Lava Jato. E eu tenho certeza que vossa excelência vai ajudar, como compôs com o presidente que tem conduzido a sessão, vai ajudar com o relator que impôs ao PT a escolha do nome do deputado Luiz Sérgio, para que pudesse ser o relator desse processo. Para que a gente possa quebrar sigilo bancário, fiscal e telefônico. Para que a gente possa ouvir todos esses envolvidos. Ouvi o senhor Sérgio Machado, que se não indicou o diretor, o presidente da Transpetro foi indicado pelo PMDB. Aí vossa excelência vai dizer, a crise está do outro lado do Planalto, da Praça dos Três Poderes. Mas o PMDB está do outro lado da Praça dos Três Poderes? Tem o vice-presidente da República? Tem seis ministros nesse governo? Participa junto e numa aliança muito competente feita pelo deputado Hugo, se é a posse até da oposição, de parte da oposição, para ter um controle maior sobre a CPI e sobre os órgãos de investigação dessa casa. Eu cumprimento pela competência, cumprimento pela explanação. Então, agora digo, para finalizar, que nós vamos ter que ter muita paciência na apuração de tudo, para separar o joio do trigo. Eu espero, como acho e digo, que eu tenho certeza que vossa excelência seja trigo, assim como eu sei que o deputado Renzi é trigo. Mas tem muito joio aqui que a gente vai ter que esplanar e vai ter que colocar. Para isso, eu espero que vossa excelência possa contribuir, ajudando através do presidente Hugo Mota, que a gente quebre sigilos. Ouvimos todos os envolvidos, se precisar questionar a delação que foi oferecida por esses que indevidamente citaram, talvez o seu nome, o nome dos deputados corretos dessa casa, mas que corretamente citaram nomes de deputados que vão ter que responder. Então, a crise, não vamos fechar os olhos, a sociedade está acompanhando. Eu ouvi muito isso aqui dos colegas líderes que me antecederam. A sociedade está acompanhando. Não achemos que essa antecipação vai trazer para o Executivo atitudes que o Legislativo também tem corresponsabilidade. E eu tenho certeza que a postura de vossa excelência, nesse dia aqui, nessa manhã, vem trazer toda a isenção para que a gente possa fazer com que essa CPI, através da presidência do deputado Hugo Mota, possa se justificar para o povo brasileiro, separando o joio do trigo e dizendo quem está e quem não está envolvido nessa situação. Agradeço a vinda, vossa excelência, e cumprimento a iniciativa. Agradeço a vossa excelência. Com a palavra o deputado Rogério Rosso, pela liderança do PSD. Sr. Presidente, Hugo Mota, ao qual parabenizo pela condução firme dessa comissão. Relator Luiz Sérgio, deputado, deputado Embaçaí, presidente Eduardo Cunha, senhoras e senhores colegas, senhores da imprensa, assessores aqui da casa, senhoras e senhores. O PSD, no processo de escolha e de eleição da mesa, não se posicionou no bloco, na chapa do presidente Eduardo Cunha. O presidente Eduardo Cunha foi eleito, de forma correta, regimental, e o PSD reitera e reitero, como líder do PSD, a nossa absoluta confiança na condução do presidente Eduardo Cunha nessa casa. É verdade, e me somo ao que foi dito aqui, pelo deputado Júlio Delgado, que o presidente Cunha, ele dá o exemplo. Provavelmente, pela primeira vez na história dessa casa, o presidente Cunha dá um exemplo que tem que ser registrado. De forma espontânea, voluntária, vem essa casa, de forma aberta, e se coloca à disposição. E eu tenho certeza que esse exemplo será seguido pela grande maioria dos nossos colegas. Quero dizer, presidente Cunha, que sei que não posso fazer perguntas usando o tempo de líder, mas a única pergunta que faria a Vossa Excelência seria uma pergunta dividida em dois. A primeira, será que o nosso sistema de licitações, compras públicas, ele é suficiente, do ponto de vista da transparência, do ponto de vista do controle, para proteger o erário, protegendo assim a população brasileira? E a segunda pergunta seria, se o senhor fosse presidente da Petrobras, o que o senhor faria neste momento para resgatar a credibilidade da empresa? Porque resgatar a credibilidade da Petrobras é resgatar a credibilidade do país lá fora e aqui dentro também. É a nossa maior empresa. Dito isso, gostaria de novamente registrar o nosso apoio e parabenizar o presidente Eduardo Cunha por essa atitude, que seguramente será um exemplo para essa casa. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. com a palavra o deputado Ricardo Barros, pela liderança do Partido Progressista. Senhor presidente, presidente Eduardo Cunha, eu começo lendo aqui o que diz o ministro Teori Zavarsky nesses pedidos de abertura de inquérito. Contudo, não é demais recordar que a abertura de inquérito não representa juízo antecipado sobre autoria e materialidade do delito. Normalmente, quando fundado em depoimentos escolhidos em colaboração premiada, tais depoimentos não consistem por si só meios de prova até porque segundo disposição segundo disposição normativa expressa nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador Lei nº 12.850, de 2013 o que se coaduna com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual descabe condenação lastreada exclusivamente em delação de Correl. Então, a partir daqui nós já temos uma situação que esclarece a posição de muitos aqui parlamentares citados e que lamentavelmente o nosso Procurador-Geral pediu que esses processos corressem sem o sigilo e houve acatamento por parte do ministro Oriza Varsky porque estamos aqui e ouviremos tantos outros colegas nossos na mesma situação do deputado Eduardo Cunha com a abertura de inquérito feita sem absolutamente nenhuma materialidade sem nenhum indício mais efetivo e o que se esperava da Operação Lava Jato na verdade é que ela tivesse já produzido já que está há anos anos investigando já tivesse produzido elementos para que pelo menos um desta enorme lista fosse denunciado algum elemento que permitisse que pelo menos um fosse denunciado e já disse o deputado Júlio Delgado aqui anteriormente eu contestei que o procurador tem provas mas não as apresentou prevaricou o procurador geral não ele não as tem portanto nos cabe aqui como CPI investigar e buscar essas provas se elas existirem mas é lamentável a condenação pública o lixamento moral de reputações elibadas construídas em anos e anos de trabalho a serviço da comunidade para que talvez daqui a um ano e meio ou dois anos a procuradoria reconheça que vai arquivar por falta de provas muitas vezes levam dez anos porque quando eles chegam a conclusão que não há provas aí vai para a gaveta não vai para o arquivo porque eles demoram a ter coragem de reconhecer que erraram na denúncia na pedido de abertura de inquérito e aí não querem o constrangimento de arquivar então senhor presidente presidente Eduardo Cunha a nossa solidariedade a você e a todos os demais parlamentares que estão nesta mesma condição estão com a sua reputação colocada em xeque por indícios que são absolutamente superficiais inclusive alguns com o delator se contradizendo um ao outro e mesmo assim a procuradoria pede abertura de inquérito geral e pede em alguns casos abertura de investigação sobre um grupo enorme de parlamentares dezenas de parlamentares alegando formação de quadrilha alegando corrupção corrupção passiva alegando lavagem de dinheiro e a peça que pede abertura do inquérito não diz quem foi o corruptor ativo quem recebeu quanto recebeu de quem recebeu onde recebeu e não diz como foi lavado o dinheiro é jogar a tarrafa para ver o que é que pode surgir daquela pescaria acho lamentável mas uma coisa eu tenho que concordar com o nosso procurador Janot quem dever vai pagar mas eu posso também aqui com a minha convicção afirmar pouquíssimos estarão ao final nessa condição pouquíssimos talvez nenhum tenha provas suficientes para ser efetivamente condenado talvez nenhum mas eu posso assegurar a grande a grandíssima maioria desses inquéritos serão arquivados ao final por falta de provas e vivemos aí um lamentável linchamento moral e um lamentável constrangimento às lideranças políticas legitimamente eleitas pela população brasileira presidente Eduardo Cunha parabéns pela sua atitude de ter vindo aqui a essa casa porque você nos representa a todos não é o indivíduo Eduardo Cunha e nem o deputado Eduardo Cunha que está aqui se colocando à disposição de todos é o presidente desta casa eleito por nós e que vem aqui colocar a câmara dos deputados e a sua indignação por este processo que o presidente Eduardo Cunha afirma foram escolhidos aqueles que vão ou não ser objeto de uma investigação foram escolhidos aqueles que tem o seu processo retornado à primeira instância porque não tem mais foro privilegiado e os que não vão retornar à primeira instância mesmo não tendo foro privilegiado então é a subjetividade da interpretação da legislação mas o histórico da conduta do ministro Teori Zavarsky e o temos porque de longa data nos faz nos traz a expectativa de que a justiça será feita com absoluta clareza e portanto tantos e tantos companheiros aqui estarão livres desse constrangimento o que nós temos a pedir é agilidade da justiça para que a justiça seja feita e rápido agradeço a vossa excelência dando seguimento antes de entrar nos inscritos relator Luiz Sancho que deu a palavra a vossa excelência tem a palavra primeiro saudar aqui mais uma vez o presidente da casa deputado Eduardo Cunha o presidente da comissão deputado Hugo Mota fazendo aqui primeiro uma pequena observação que na empolgação da fala do Júlio Delgado ele disse assim o relator que foi imposto se isso fosse uma verdade nós estaríamos aqui arranhando a biografia democrática tanto do presidente da câmara deputado Eduardo Cunha quanto do deputado presidente dessa comissão Hugo Mota meu nome surgiu como surge as presidências das comissões num processo de negociação política e respaldado pela bancada do meu partido do partido dos trabalhadores a segunda é reforçar aqui a atitude corajosa do presidente Eduardo Cunha porque a praxe na casa a partir de qualquer denúncia que envolva um parlamentar ele solicita para falar no plenário da câmara dos deputados aonde as lideranças podem evidentemente fazer lá os seus discursos logo em seguida mas não se propicia o direito ao debate ele optou por vir a comissão se abrindo a esta possibilidade do debate então foi uma atitude corajosa que precisa aqui ser muito reconhecida há outro debate aqui que nós vamos precisar nos debruçar é que o pedido de inquérito ao presidente da casa se baseia também em uma suposta não numa suposta mas numa doação da Camargo Correia numa numa doação legal declarada à justiça eleitoral no ano de 2010 no ano de 2010 a Camargo Correia legalmente doou o partido algo em torno algo não 22 milhões 750 mil reais aos partidos políticos destes o PMDB foi um dos que menos recebeu o PMDB recebeu 9% o PSB recebeu 18% de tudo que a Camargo doou o PT recebeu 20% de tudo que a Camargo doou em 2010 e o PSDB 24% de tudo que a Camargo doou em 2010 legalmente como manda a legislação então se aquilo que foi recebido foi prestado contas foi aprovado pela legislação nós não temos que ter aqui um parâmetro que seja um parâmetro que possa valer para todos em referência aquilo que foi uma doação legal onde a própria justiça e algumas falas disse que fica difícil se evidenciar aquilo que já está declarado como manda a legislação a outra questão eu quero aqui me somar a fala do Ricardo Barros do PP do Paraná nós no que estamos aqui diante de uma realidade em que as histórias são longas são contraditórias muitas das vezes um afirma uma coisa o outro desmente aquilo que o primeiro tinha afirmado e a legislação da delação premiada que foi aprovada aqui no parlamento brasileiro deixa muito claro não basta a versão precisamos do fato da materialidade para se comprovar aquilo que aqueles que estão fazendo as denúncias estão falando da mesma forma em relação aos delatores confessos criminosos nós também temos que ter um tratamento igualitário não pode em alguns momentos ser criminoso em alguns momentos ser mocinhos em algum momento ser heróis são todos criminosos que roubaram a nação brasileira e por isso precisa ser penalizado agora o duro deste processo é que do ponto de vista da própria fala do teori do ponto de vista jurídico a abertura do inquérito não significa uma condenação porque muitos seguramente nem inquérito haverá nem ação haverá contra eles agora do ponto de vista político a inclusão no nome representa um julgamento político que acaba não associado a um processo judicial e isso eu lamento porque também tenho consciência de que muito daqueles que ali estão relacionados seguramente são a meu ver inocentes e irão provar isso no curso do andamento da denúncia que foi apresentada agradeço a vossa excelência dando seguimento por uma posição adotada por ex-presidente os subrelatores também tem precedência para falar doutor Alteneu requerço a palavra a vossa excelência tem até cinco minutos fazendo um apelo para que a gente possa quanto antes evoluirmos os trabalhos já que temos ainda outra outra audiência pública com o senhor Sérgio Gabriela que já está nas dependências da câmara senhor presidente senhores deputados a presidente Eduardo Cunha eu senhor presidente não tenho muito o que acrescentar aí os oradores foram inscritos já falaram aí porque são fatos concretos e o que me chama muita atenção é que se numa exposição tão clara como o deputado Eduardo Cunha fez aqui hoje e contra fatos não há argumento eu quero chamar atenção também para que hoje deputado Eduardo Cunha venha esclarecer esse relatório me preocupa muito às vezes o proveito político de alguns deputados que querem citar aqui outras situações diferentes do que essa que está aqui sendo esclarecida então me chama muita atenção que com os fatos concretos apresentados por vossa excelência vossa excelência está sendo atacado na sua moral como qualquer deputado poderia ser aqui independente vossa excelência ser o presidente da câmara vossa excelência é um deputado e é um brasileiro sendo atacado na minha opinião de forma inconsequente e obviamente incoerente como os fatos aqui demonstrados ouvir uma pessoa como esse tal policial Jaime colocar as questões todas sem precisões falar do nome de vossa excelência falar do nome do governador Anastasia conhecido pela sua hombridade pela sua correção falar do nome do deputado Pissiani com quem eu fui companheiro na assembleia legislativa isso é um verdadeiro absurdo expõe não só vossa excelência mas como qualquer um de nós a ser aí citado como disse o deputado Cibá depois que a gente é citado sai no jornal aí fica não é a mesma coisa então eu quero fazer o meu repúdio aqui e mais chamar a atenção aqui dos novos colegas eu não sou do PMDB eu fui opositor ao PMDB no meu estado quando deputado estadual foi citado aqui também nesse relatório a questão da liderança do PMDB o deputado Pissiani foi eleito com voto de diferença mas a questão não é essa pode num relatório fazer uma ilação a liderança de um partido na câmara como se houvesse então um combinado entre todos os deputados para favorecer uma questão pode-se de um requerimento de uma deputada foi deputada aqui a nossa deputada Solange hoje prefeita dizer que aquele requerimento que isso requerimento é prerrogativo de um deputado amanhã um de nós podemos fazer um requerimento aqui daqui a pouco há uma investigação sobre qualquer área aqui do governo e aí esse requerimento pode ser não aquele deputado fez aquele requerimento por causa disso isso é um absurdo poder legislativo tem que ser respeitado agora se existem fatos concretos contra um deputado ou outro temos que apurar todos aliás eu quero colocar aqui a isenção do deputado Hugo Mota nosso presidente nas reuniões da CPI e a transparência dele trazer aqui todos os envolvidos nós fizemos ontem uma reunião com o deputado Luiz Sérgio com o deputado Embaçaí e outros deputados para trazer a transparência nesse processo então eu acho o presidente Eduardo Cunha muito louvável a sua atitude de estar aqui presente e muito importante para a Câmara dos Deputados porque o senhor trouxe aqui um comparativo do que foi dito nesse relatório e da verdade com provas e isso eu acho que os deputados tem que tem que prestar bastante atenção eu quero dizer aqui que nesse momento que está sendo discutido aqui são esses fatos que deputados da situação ou que da oposição trouxerem aqui qualquer outra questão sobre qualquer outra situação política estão trazendo aqui para fazer disso aqui palanque político e mais do que isso nesse momento o que vale aqui é a defesa da honra de uma pessoa que não é só de vossa excelência mas dos nossos outros colegas que também estão sendo acusados muitos talvez tem que se acertar com a justiça outros podem estar sendo acusados como vossa excelência injustamente então essas seriam minhas considerações obrigado senhor presidente vamos seguir a ordem de inscrição da grupo presidente se quer ter algum comentário já que tivemos aqui a participação de 16 líderes mais o relator e o subrelator entendeu fácil bom obrigado senhor presidente primeiro lugar agradecer as palavras que foram dirigidas a mim com com carinho e com não só por isso pelo conteúdo que foi descrito aqui eu queria fazer apenas alguns comentários pensados de algumas observações que eu vi primeiro o deputado Paulo Magalhães havia falado que eu pela minha fala eu estava dizendo que deveria trazer o senador Delcídio Amaral aqui eu quero deixar claro que eu não estou fazendo nenhuma acusação com o senador Delcídio Amaral nem juízo de valor sobre os atos ou as atividades dele eu mostrei foi a incoerência do procurador que escolheu a quem investigar porque se ele tivesse adotado a linha que seguiu ele teria que ter aberto inquérito contra o senador Delcídio pela forma como ele colocou ele não juntou as doações oficiais feitas ao senador Delcídio e desprezou a delação do Paulo Roberto Costa que falava que ele era o autor da nomeação porque se ele abrisse o inquérito contra o senador Delcídio iria conflitar toda a argumentação que ele está embasando para sustentar os demais inquéritos foi isso que eu falei e até para poder dizer que eu não estou querendo fazer perseguição a quem quer que seja eu citei aqui o caso da senadora Greise Hoffman em que ele pede nas providências dele que faça pesquisa das doações eleitorais recebidas por ela e eu vi aqui depois até contra o próprio partido dos trabalhadores é uma coisa que bastava ele entrar no site do TSE e faria como eu fiz no caso do senador Delcídio em cinco minutos faria impressão e mais eu olhei aqui e falei no caso da senadora Glaze que a delação fala Luiz Inácio Lula da Silva Beto Carvalho Delice Salvat Glaze Hoffman Dilma Rousseff Antônio Palocci Edceu Edson Lobão ele escolheu a senadora Glaze e mais no enquadramento da senadora Glaze ele escreve o seguinte as evidências antes coligidas indicam que Glaze Hoffman teria em agosto de 2010 recebido vantagem devida antes mesmo do desempenho do mandato parlamentar mas em razão deste como alguém que está disputando uma eleição vai exercer ou receber vantagem devida em razão do mandato que não sabe se iria alcançar essas incoerências que eu estou me insurgindo eu disse que até eu não li todas certamente quando terminar de ler todas vamos encontrar dezenas dessas porque ele não adotou o mesmo critério para todos queria dizer ao deputado Rosso o sistema de licitações que ele falou eu não tenho a menor dúvida já falei isso publicamente que no meu ponto de vista pessoal a razão do esquema de corrupção da Petrobras se deu pela mudança da regra de licitações aí sim a mudança feita única exclusivamente pela Petrobras quando adotou o decreto do regulamento próprio de licitações que permitiu a carta convite com empresas cadastradas que motivaram e permitiram a formação do cartel que não é permitido em outros setores da administração pública ficou exclusivamente para o decreto da presidência da república feito onde não foi da presidência atual foi ainda na época do governo de Fernando Henrique mas isso não estou fazendo juízo de valor que isso foi o fator motivador até porque o conceito era tentar dar agilidade para a competição internacional da Petrobras mas isso aquilo ali foi se mostrou que foi a porta aberta para que se permitisse instalar uma possível lista de privilegiados na execução das obras e serviços da Petrobras quanto ao que eu faria se eu fosse presidente da Petrobras a gente precisa ter o conhecimento de tudo o que aconteceu o que eu faria é o que já foi feito teria trocado realmente a diretoria da Petrobras que aliás eu falei isso em outubro em entrevista pública que aquela diretoria tinha perdido a credibilidade perante o mercado perante a qualquer setor para se manter no comando da Petrobras a Petrobras precisa recuperar sua credibilidade e para recuperar sua credibilidade precisa em primeiro lugar ter uma diretoria nova de comprometida com qualquer independente de atribuição ou não de culpa de qualquer envolvimento ou comprometimento com quem quer que seja para que possa um trabalho sério que eu não sei não conheço o trabalho ainda que está sendo feito agora não tivemos oportunidade de avaliar possa recuperar trazer a Petrobras para o seu lugar devido de importância no cenário nacional então era essa os comentários do que eu ouvi aqui e queria dizer mais para complementar essa situação envolvendo o presidente da Assembleia Legislativa Jorge Pissiani porque o Francisco José dos Reis foi assessor dele de 97 de 91, 97 até 2001 há 14 anos atrás e mais a eleição do líder se deu no dia 11 de fevereiro e a minha petição protocolada anexando a certidão de anos reais foi dia 9 de fevereiro a oitiva requerida única e exclusivamente para mim do delator foi também no dia 11 de fevereiro imediatamente após a minha petição só esquecer de reinquirir de reinquirir o policial novamente então há que se ver que os fatos datas e cronológicas é um verdadeiro um absurdo querer justificar como embasamento para justificar que existe relação que é óbvio que eu tenho relação com o presidente do PMDB do meu estado seu deputado do PMDB é óbvio é óbvio não precisa nem escrever isso é óbvio que eu tenho no mínimo relação política por estar no partido e faço parte da executiva do PMDB do Rio de Janeiro é óbvio que eu tenho não sei como escrever isso e me abstive na votação de líder onde o líder Leonardo Pissiani venceu por um voto então essas relações para justificar a abertura de inquérito são absolutamente inadmissíveis e mostram a busca da justificativa que o procurador escolheu e o procurador precisa explicar por que escolheu a quem investigar agradeço a vossa excelência iremos adotar o critério de bloco para as inscrições visando darmos mais agilidade ao trabalho então o primeiro bloco de cinco parlamentares iremos iniciar pelo deputado Antônio Embaçaí seguir o deputado Isauci deputado Elisiane Gama deputado Paulo Pereira deputado Lelo Corrimbra deputado Antônio Embaçaí com a palavra o vossa excelência tem até três minutos senhor presidente Hugo Mota senhor presidente da câmara dos deputados deputado Eduardo Cunha senhor relator Luiz Sérgio senhoras e senhores deputados eu iniciaria aqui fazendo alguns registros no ano passado eu fui líder do PSDB e tive uma luta muito difícil para alcançar o número de assinaturas suficientes no sentido de instalar CPI da Petrobras e quero deixar registrado que o líder do PMDB naquela oportunidade deputado Eduardo Cunha nos auxiliou bastante e contribuiu para essa coleta e alcançar o número mínimo também agora em 2015 o fato se repete eleito presidente da câmara cumprindo o regimento imediatamente determinou determinou a instalação desta CPI mais do que isso também contribuiu para a coleta de assinaturas com membros não apenas do PMDB e de outros partidos para que se alcançasse o número mínimo a presença do presidente Eduardo Cunha aqui nessa CPI caracterizando a fragilidade dos indícios fragilidade dos indícios que levaram o Ministério Público Federal a solicitar a abertura do inquérito é de grande importância e de grande significado aliás a presença do presidente nesse momento e como ele próprio disse a qualquer tempo a qualquer tempo mas eu quero seu presidente Ogumota dizer que o país vive uma crise na economia uma crise de valores morais e mais do que nunca eu reitero isso e enfatizo mais do que nunca a importância para que se preserve e se fortaleçam as nossas instituições as nossas instituições e eu começo até pelo próprio poder legislativo a presença do presidente Eduardo Cunha vai nessa direção de fortalecer e preservar o poder legislativo como também é importante que a gente preserve o poder judiciário e esse último movimento no sentido de complementar o número de membros da segunda turma do STF vai também nessa direção reitero também de maneira clara a importância de se prestigiar e também fortalecer o ministério público o ministério público a polícia federal tribunal de contas da união são essas instituições que nos asseguram o funcionamento da nossa democracia e qual a melhor melhor maneira qual o melhor caminho para que se fortaleçam essas instituições é que a gente alcance com celeridade a verdade dos fatos que se possa elucidar todos os fatos que se investigue com equilíbrio com serenidade separando o que tem que ser separado e se chegue a inocência daqueles que são inocentes e a penalização daqueles que merecem ser penalizados portanto eu encerro o senhor presidente Hugo Mota me dirigindo também a vossa excelência cumprimentando pela maneira tranquila serena equilibrada firme na hora que tem que ser firme mas também tolerante na hora que tem que ser tolerante na condução desses trabalhos essa é uma CPI que está sendo muito acompanhada por milhões de brasileiros e que nós temos como dever principal todos nós não apenas senhor presidente quem participa quem são os deputados e deputadas membros da CPI mas todos os demais deputados que até não participam diretamente dessa CPI tem todos eles a obrigação de contribuir para se chegar a um bom trabalho de investigação eu estou encerrando aqui dizendo e me dirijo agora ao presidente Eduardo Cunha dizendo que pelas demonstrações pelos depoimentos das lideranças pela sua atitude pela sua presença nós estamos reforçando mais ainda a sua autoridade na condução do poder legislativo da república portanto vossa excelência agora passa a ter uma outra situação após o encerramento dessa audiência e peço também a vossa excelência que mantenha como está mantendo todo o prestígio todo o apoio no sentido de recursos materiais recursos humanos para que nós possamos todos nós cumprir com as nossas obrigações e ajudar na elucidação desse fato lamentável que entristece em vergonha e causa indignação a milhões de brasileiros que foi realmente essa questão dentro da Petrobras muito obrigado agradeço a vossa excelência com a palavra o deputado Isalci senhor presidente deputado Hugo Motas e o presidente Eduardo Cunha com relação ao nosso presidente Eduardo Cunha eu faço das palavras do meu líder Carlos Sampaio Bruno Araújo as minhas palavras acho que louvável a presença aqui agora aumenta muito a responsabilidade dessa CPMI o fato desses inquéritos terem sido apresentados de uma forma superficial como o caso do deputado Eduardo Cunha e ao senador Anastasia nós não podemos eu até fiquei de certa forma preocupados porque o procurador tinha elementos para apresentar inclusive algumas denúncias optou por não apresentar as denúncias e apresentou apenas inquéritos e com isso nivelou mas nós não podemos em função disso da fragilidade de alguns inquéritos como é o caso do deputado Eduardo Cunha e do senador Anastasia achar que todos os inquéritos também são superficiais não são nós temos e nem podemos desqualificar aqui a colaboração premiada nós vimos aqui o depoimento do Barusco terça-feira e aquilo que ele colocou realmente na colaboração premiada tem bastante robustez tanto é que devolveu aí já alguns milhões de dólares então o fato é é que existe existiu e talvez ainda alguns requisitos com relação a quadrilha na Petrobras houve saques houve uma organização que saqueou a Petrobras e não podemos desmerecer isso agora é evidente que talvez no momento oportuno o procurador poderá explicar o porquê da sua opção e não apresentar denúncias de fatos que estão lá claros não só com relação a colaboração mas também a nós eu que tive a oportunidade de participar da CPMI no inquérito todo você tem elementos suficientes para apresentar diversas denúncias então eu fiquei preocupado quando li o inquérito do deputado Eduardo Cunha e do senador Anastasia exatamente com essa preocupação de que daqui a pouco todo mundo está achando que não tem nada que tudo é frágil e não é verdade existem sim provas contundentes contra muitos muitas autoridades muitos funcionários diretores da Petrobras há um indício muito forte realmente e depoimentos aqui claros que precisam ser aprofundados do envolvimento sim do ex-presidente Lula da presidenta Dilma como tem depoimentos aqui que foram liberados ontem antes de ontem do Youssef entrando nesses detalhes portanto eu quero parabenizar a atitude do nosso presidente acho realmente que o nosso presidente sai muito maior do que entrou aqui mas essa CPI aumenta cada vez mais a sua responsabilidade de mostrar para a população brasileira realmente quem saqueou e quanto foi sacado da Petrobras era isso senhor presidente muito obrigado agradeço a vossa excelência com a palavra da deputada Lisiane Gama do PPS do Maranhão senhor presidente da CPI senhor presidente da casa deputado Eduardo Cunha nós fizemos um pedido e aí vossa excelência antecipa ouvir nesta casa de convocação a vossa excelência para essa CPI e eu quero aproveitar e dizer que também esperamos a mesma atitude da presidência do Senado presidente Renan para que possa vir a essa comissão e dar os esclarecimentos que hora estamos aqui a investigar nessa comissão presidente o senhor fez na verdade faz uma desqualificação da lista que foi apresentada pelo procurador Janot colocando aí a inexistência de provas mais robustas e portanto a impossibilidade segundo as suas argumentações de que seu nome viesse a constar nessa lista do procurador Janot no entanto nós tivemos também a decisão do próprio ministro de na verdade receber a iniciativa e proceder a abertura do inquérito a minha pergunta para o senhor é que as informações que o senhor coloca e a desqualificação da lista e ao mesmo tempo a frase que o senhor afirma de que os nomes foram escolhidos se também se enquadra também no mesmo perfil adotado pelo ministro em receber e proceder a abertura do inquérito uma outra pergunta presidente ainda referente ao procurador Janot em uma das suas publicações o senhor coloca o seguinte sabemos exatamente o jogo político que fez essas colocações em outras palavras aqui mas eu queria ler sabemos exatamente o jogo político que aconteceu e não dá para ficar calado sem denunciar a politização e o aparelhamento da PGR eles estão a serviço de quem pelo critério do indício a PGR só será reconduzido ele só será reconduzido se for da vontade do executivo na verdade fica claro na sua posição de que a decisão do procurador estaria aí portanto na tentativa de favorecer o governo para em troca disso ser reconduzido ao cargo a minha pergunta na verdade o procurador toma uma decisão tão grande a ponto de colocar em xeque a própria reputação do ministério público e ao mesmo tempo mais uma pergunta estaria portanto o planalto jogando contra a vossa excelência e para isso tendo como apoio o procurador geral da república e até mesmo o ministro do supremo tribunal federal são esses os meus questionamentos e ao mesmo tempo quero reafirmar a minha também os meus cumprimentos pela sua disposição de vir a essa comissão e mais dois questionamentos nós estamos no início dos trabalhos da CPI ao longo dos próximos meses e semanas nós estaremos aí ouvindo inclusive daqui a pouquinho mais um dos convocados e naturalmente que novos fatos poderão surgir ao longo do processo se for necessário a necessidade se houver a necessidade por exemplo de acariações ou até mesmo a disposição de sigilos telefônicos bancários e fiscais eu queria saber de vossa excelência se o senhor estaria também na mesma disposição como está agora ao se prontificando vir de forma antecipada ao plenário dessa CPI muito obrigada presidente com a palavra doutor Paulinho obrigado presidente cumprimentando vossa excelência cumprimentar o presidente Eduardo Cunha como o tempo é curto queria simplesmente dizer presidente Eduardo o senhor sai não só muito maior do que entrou aqui constatar aqui que 16 líderes ou seja quase que a unanimidade dessa casa declarou apoio ao senhor pela irresponsabilidade do que foi feito não só sai maior como põe essa casa de pé porque a tentativa que tinha era de nos igualar para o lado de lá era essa tentativa e para mim está claro o que o governo quer como sempre acontece dividir a sua responsabilidade recentemente disse que a crise a crise econômica ela é internacional então fica tentando arrumar um culpado e nesse momento o que o governo quer é dividir a responsabilidade da lama da Petrobras com o Congresso Nacional os culpados não estão nessa casa os culpados estão do lado de lá agora presidente eu fiquei pensando preocupado ali com aquelas histórias que aconteceu entre o Janot e o Zé Eduardo Cardoso ministro Zé Eduardo Cardoso aquela história da Argentina que foram lá sem agenda depois aquela história do assalto um assalto que assaltaram apenas o controle remoto da casa dele foi denunciado um mês depois do assalto então eu preocupado com isso fiz agora protocolei um requerimento aqui na CPI e vou ler aqui de acordo nos termos do artigo 58 da Constituição Federal do artigo 2º da lei 1579-52 requer quebra de dados telemáticos e telefônicos do senhor do excelentíssimo senhor Rodrigo Janot e José Eduardo Cardoso fiz esse requerimento nós não vamos deliberar sobre isso hoje para a gente saber presidente Eduardo como é que foi essa trama né pelos telefone pelos telefonemas não é possível que lá na Argentina não trocaram alguns telefonemas essa história do assalto também trocaram alguns telefonemas a gente ali vai descobrir como é que foi a trama para incluir alguns deputados inclusive o senhor uma tentativa de jogar o problema para cá então eu quero reiterar que esse requerimento eu fiz a CPI e vamos deliberar com certeza na semana que vem para que a gente possa quebrar o sigilo telefônico desses dois senhores para descobrir como é que foi a trama feita para incluir gente da casa da Câmara do Senado nessa nesse esquema de corrupção da Petrobras quero agradecer e desejar Eduardo agora você tem mais responsabilidade de manter essa casa com independência como você vem conduzindo parabéns pelo teu trabalho agradeço deputado Paulinho o último inscrito desse bloco deputado Lelo Coimbra você tem até 3 minutos saúdo os membros dessa CPI na pessoa do presidente Hugo Mota saúdo a presença do presidente da Câmara deputado Eduardo Cunha que nesse momento aqui cumpre um papel importante que é ao se oferecer para estar nessa CPI apresentar argumentos apresentar informações apresentar uma narrativa acerca de como no seu entendimento e nos fatos apresentados essa 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 nominação incluindo a pessoa de vossa excelência possa ter estado presente e daí também aludindo a outros possíveis outras possíveis injustiças não só por nominação mas também por não nominação como tratamento diferenciado trazendo à tona a questão da politização deste momento transferida às decisões feitas e assinadas pelo procurador-geral da PGR o Janot os antecedentes dessa movimentação desde que todos seriam denunciados e acabam se transformando solicitação de inquérito desde as conversas que vieram a público sugerindo algum tipo de procedimento as dúvidas quanto aos indiciais as nominações que foram feitas nos pedidos de de procedimento investigativo quanto aqueles que não foram fazem com que primeiro a questão da politização precisa ficar esclarecida porque ela não pode contaminar o processo nós estamos em um dos maiores casos de corrupção que esse país já viu e nós não podemos que por uma politização na figura do procurador-geral possa comprometer não só a instituição PGR como a advogacia pública no país mas ao mesmo tempo possa fazer com que o próprio autor e responsável pelas denúncias ou pelo pedido de inquérito seja o responsável por introduzir no processo elementos que vão jogá-lo por terra lá adiante porque isso se transforma em substratos para que lá à frente no processo jurídico no embate judicial esses equívocos essa politização e os seus resultados possam transformar o processo em inócuos quando ele deve atingir aqueles que realmente tem culpa quem tem culpa tem que pagar então nesse sentido eu acho que nós precisamos produzir um debate mais aprofundado sobre esse tema mas em especial presidente a sua presença a sua narrativa com os fatos citados merece o nosso respeito pela pela deferência e responsabilidade devidas ao deputado aos seus eleitores mas pela deferência e responsabilidade do presidente para com essa casa para com a nossa presença aqui para com a instituição Câmara Federal que nós precisamos preservar fortalecer e cada vez mais dar a ela um protagonismo do qual ela nunca deveria ter se afastado como já se afastou e que nós precisamos tê-la de maneira forte de maneira imperativa à luz e em sintonia permanente com o que a sociedade está emitindo por tudo que é meio de comunicação pelas falas que são feitas conosco quando voltamos aos nossos estados nos contatos e pelo que se expressa como em reuniões como essa onde todos nós que estamos aqui linkados onde todos nós que estamos aqui linkados com as mídias sociais e com as informações a sociedade está acompanhando tudo o que se diz tudo o que se fala tudo o que se está se passando nessas reuniões que tem se apresentado aqui no CPI elas precisam ficar claras a impunidade não pode ser um instrumento produzido por aqueles que são responsáveis por fazer a responsabilização agradeço a vossa excelência com a palavra do deputado Eduardo Cunha senhor presidente pelo lugar agradecer a participação dos deputados do Embaçaís Alcís Elisiane Gama do Paulinho do Lelo Coimbra eu queria só em primeiro lugar complementar uma informação que eu recebi agora aqui já que eu não tinha tido também acesso ao conteúdo integral das delações do denatório Paulo Roberto e que ele recebia a confirmação que ele no termo de declarações número 2 de 11 de fevereiro agora afirmou que jamais tratou comigo sobre aluguel de sondas da Samsung e isso foi feito complementar com o conhecimento do procurador-geral eu queria eu queria dizer agradecer as assertivas feitas dizer o seguinte responder a deputada Elisiane foi quem fez perguntas mais diretas em primeiro lugar eu não desqualifiquei a lista eu desqualifiquei a minha participação na lista eu fui muito claro quando disse que o procurador escolheu a quem investigar e dei dados concretos sobre a minha participação e citei dois exemplos que tinham incoerências porque eu li eu não tive oportunidade de ler todas falei que quando eu tiver a condição de ler todas que estão aqui que eu estou lendo aos poucos eu encontrei a incoerência no pedido de arquivamento do senador Delcídio e relatei divergências ou colocações que eu considero estranhas no caso da senadora Gleice e simplesmente eu não fiz em nenhum momento em minhas declarações que eu fiz públicas eu fiz qualquer crítica ao ministro Teori Zavascki até porque diferentemente do procurador o ministro Teori foi uniforme na sua posição atendeu a todos os pedidos do Ministério Público de abertura de inquérito já que o de arquivamento não cabe a ele fazer outra coisa a não ser conceder o arquivamento conforme a legislação se ele tivesse tido uma decisão de um inquérito diferente de outra poderia ter algum tipo de comentário mas ele foi coerente concordando discordando ele adotou uma decisão única então não me cabe discutir eu posso até vir e recorrer da decisão dele é uma decisão que eu possa tomar com os meus advogados ou não eu posso continuar seguindo mas ele foi coerente e eu não teci nenhuma crítica a ele não há uma palavra minha e nenhum meio de comunicação nenhuma palavra proferida em nenhum momento citando o nome do relator do caso ministro Elisa Vaz e com relação ao jogo político que vossa excelência fala que eu disse claramente em primeiro lugar com relação aos novos fatos foi a minha primeira fala aqui que eu estou à disposição constantemente ressaltada ressaltada até ressaltada pelo deputado Embaçaí quando e quantas vezes foram necessárias não há nenhuma indisposição minha a achar que eu vim aqui hoje e que porventura o assunto está encerrado eu estou aqui e quero e faço questão deputada eu faço questão de qualquer fato que eu possa vir esclarecer de qualquer fato que eu esteja presente no meu momento à disposição de vossas excelências e com relação ao jogo político eu coloquei com muita clareza eu já dei várias entrevistas públicas e eu não retiro uma palavra do que eu disse nas minhas entrevistas e mais o que eu coloquei é que um procurador geral que depende do poder executivo para a condução da sua reeleição ele deveria até para manter a sua isenção deveria já declarar publicamente que não é candidato à reeleição que assim ele teria resguardado a sua posição de independência porque ele deixa de ser independente na hora que ele vai depender da caneta do poder executivo para a sua recondução e caberia a nós até mudarmos a legislação para vedar a recondução para dar isenção ele não exercita a sua função não tem que agradar quem quer que seja seja quem vai reconduzi-lo ou seja quem vai aprová-lo na casa competente e com relação a Planalto jogando contra eu já falei eu não falo já falei claramente a minha posição com relação a essa parte obrigado eu queria fazer uma colocação eu apoio a CPI é muito claro e nítido eu ontem inclusive determinei o diretor-geral que colocasse ilimitadamente todos os recursos financeiros necessários para que vossas excelências cumpram a sua função nessa CPI eu queria só uma pergunta senhor presidente senhor presidente é daremos seguimento a leixa de inscrições agradeço ao presidente da câmara o respeito aos nossos trabalhos essa postura de vossa excelência dá a essa comissão o direito de investigar de maneira mais profunda e também esse apoio material já dito publicamente reiterado aqui novamente não tenha dúvidas que nos estimula a irmos fundo para que o congresso possa dar possa dar a contribuição que a sociedade espera nesse momento difícil que o nosso país enfrenta com a palavra o deputado Valmir Pracidelli do PT de São Paulo está respondendo não senhor presidente Hugo Mota senhor relator senhores deputados senhoras deputadas senhor presidente Eduardo Cunha dessa casa quero iniciar senhor presidente elogiando elogiando também como outros deputados aqui o fizeram a presença de vossa excelência aqui espontaneamente para colaborar com a SCPI conforme disse a semana passada também aqui nesse plenário registro que eu estou iniciando fazendo esse elogio a vossa excelência diferente da minha opinião com relação à participação através dos pronunciamentos de alguns deputados na oitiva anterior na sessão anterior desta CPI que também parabenizaram elogiaram um corrupto confesso que aqui esteve e que evidentemente nós precisamos tratar de forma diferente conforme vossa excelência está expressando ao longo do seu pronunciamento aqui eu vou fazer algumas pequenas indagações com relação a fala de vossa excelência até para que a gente possa no decorrer e no transcorrer dos trabalhos da CPI a gente saber efetivamente como agir do ponto de vista dos debates que aqui ocorrerão vossa excelência falou por mais de uma vez que o ministério público escolheu a quem investigar ministério público evidente que a gente sabe que são vários procuradores que estão trabalhando neste inquérito eu não falei o ministério eu falei o procurador o procurador textualmente ressalvar que eu tenho maior respeito pela instituição então vamos corrigir aqui o senhor acha que também por parte de alguns procuradores outros não houve parcialidade com relação às investigações vamos exemplificar aqui a imprensa traz a informação de que um dos procuradores esteve almoçando com um órgão com um proprietário de um jornal da grande imprensa o senhor acha que isso tem alguma relação por exemplo com os vazamentos seletivos que foram acontecendo ao longo do tempo digo mais nos pronunciamentos feitos na delação premiada por parte de vários daqueles que lá estiveram ou que ainda continuam presos e vossa excelência repetiu aqui alguns sempre são feitas ilações se utilizando de verbos de advérbios do tipo salvo engano supostamente havia rumores provavelmente estima-se que sem evidentemente substanciar qualquer prova contra alguns e a maioria desses que estão sendo citados fazendo com que como já foi dito aqui a honra de vários desses seja manchada é óbvio que do ponto de vista do decorrer do inquérito já concluindo essas pessoas provarão a sua inocência conforme vossa excelência mas isso sempre fica como mancha para eu concluir senhor presidente eu queria saber do presidente Eduardo Cunha se ele não acha dentro dessa postura adotada por alguns procuradores talvez se isso não contagia esse processo esse inquérito se não macula esse processo esse inquérito para eu concluir de fato vossa excelência se referiu a algumas doações que são doações que apareceram de forma de acordo com a lei são doações que foram feitas conforme a lei determina aliás vossa excelência instituiu aqui nessa casa a comissão que está fazendo o levantamento das informações dos projetos etc para discutir a reforma política e vai evidentemente debater a questão do financiamento privado mas tem diversos partidos que receberam para dar um exemplo doutor eu queria pedir a vossa excelência que pudesse concluir para concluir senhor presidente só 2010 PMDB recebeu 32 milhões o PT 31 milhões o PSDB 27 milhões de todas essas empresas que estão participando então são recursos de acordo com a lei e que evidentemente os partidos recebem então não podemos incriminar um partido em detrimento do outro e só para eu concluir porque alguns deputados se referiram a atravessar a rua a mar de lamas ou coisa parecida nós temos na composição do governo PT PMDB PSD PDT PRB PRPP PTB PCdoB e diversos partidos então essas ilações também são complicadas de se fazer nesse plenário para a gente não tornar uma disputa política ao invés da investigação obrigado agradeço a vossa excelência deputado Carlos Marum vossa excelência tem até 3 minutos senhor presidente senhores presidentes da casa e dessa CPI nobres pares as minhas primeiras palavras são de congratulação ao presidente Eduardo Cunha pela forma espontânea firme transparente meticulosa com que comparece e presta declarações dessa CPI forma essa coerente com vossas atitudes existe coerência entre o seu depoimento com as suas atitudes do decorrer do tempo nesta casa e especialmente em relação a questão da CPI da Petrobras já que sempre ofereceu apoio decisivo a própria existência dessa CPI como de resto desta CPI na qual nós participamos agora então minhas congratulações e também meu apoio a proposta de vossa excelência de vedação de reeleição do cargo de procurador geral realmente traz vossa excelência a casa a esta CPI uma coisa importante no sentido de que não possa num cargo tão decisivo numa função tão decisiva o procurador ser tentado a agradar a b c d x e y nessa situação e segundo em sequência eu apresento a minha inconformidade absoluta com a tentativa de ser apresentado como indício de qualquer coisa o processo eleitoral de escolha do líder da nossa bancada que vivemos há poucos dias eu não é segredo para os nossos correligionários não fui eleitor do líder Ipciani e apresento inclusive o testemunho de que naquele momento me sentia como me sinto liderado por vossa excelência procurei vossa excelência na busca de um de uma simples sinalização de qual seria a sua preferência coordenava eu informamento daquele momento de um grupo de oito parlamentares e vossa excelência se manteve completamente parcial não sinalizando em qualquer momento qualquer tipo de desejo que eu tenho certeza que não houve e agora somos surpreendidos por uma por essas colocações do ministério que colocam colocações que tentam confundir o processo e colocando a eleição do honrado correligionário competente e brilhante que já conquista uma liderança na bancada quase tão grande quanto a para concluir deputado marum e aí por final eu peço atenção ao requerimento que protocolamos que vai ser decidido na próxima reunião de trabalho dessa cbi que pede a convocação do senhor janô e também do senhor ministro da justiça Zé Daúde Guardoso para que venham aqui contribuir com as investigações que estão em curso dessa cpi esclarecendo fatos aqui citados inclusive há pouco tempo de encontros havidos na noite de Brasília na noite de Buenos Aires quais foram afinal se houveram esses encontros e quais foram afinal realmente os assuntos ali tratados porque o que está presente nessa lista traz dúvida a todos nós a respeito do processo de escolha e do eventual escolha decisão de quem deveria se investigar são minhas palavras agradeço a vossa excelência o próximo inscrito deputado André Moura presidente eu queria me reescrever preciso fazer um esclarecimento deputado não é permitido mais reescrição nós adotamos o seguinte presidente eu preciso até fazer um esclarecimento acho que ficou uma dúvida deputada se eu se eu for complacente com vossa excelência terei que ser complacente com todos os outros deputados que queiram fazer esclarecimentos vossa excelência terá oportunidades aí eu acho que seria interessante a gente com tranquilidade de se retratar de colocar e nós não podemos abusar da complacência em detrimento do bom funcionamento da CPI então eu tenho que dar agilidade aqui temos ainda outro convocado que acredito eu tem colaborações a dar a esse nosso trabalho de investigação com a palavra o deputado Jorge Sola vossa excelência até três minutos eu queria saudar os presidentes vice-relatores e os demais companheiros da CPI e registrar que mais uma vez fica evidente o grande risco para a democracia e para o processo eleitoral a forma como são tratadas as doações o atual presidente Eduardo está sendo citado intimado investigado por uma doação legalizada pelo que foi aqui registrado não é isso presidente a Camargo Correia a Camargo Correia como todas as outras são grandes doadores a Camargo Correia doou 24% das suas doações para o PSDB a Queiroz Galvão 30% para o PMDB Andrade Gutierrez 41% para o PSDB e é interessante quando soma todas as doações que os quatro maiores partidos são muito próximos independente de estar no governo federal no governo estado de São Paulo no governo estado do Rio todos os grandes partidos recebem muita doação legalizada e eu acho que é a hora da gente aproveitar essas denúncias de corrupção para mudar a regra do jogo para evitar que o presidente do congresso possa ser como está sendo pela Procuradoria Geral da República arrolado buscando criminalizar a doação oficial é colocada como uma das quatro formas de corrupção repassar recursos para parlamentares uma das quatro que é arrolada no inquérito pelo Procurador da República é a existência de doação oficial eu acho que é a hora de aproveitar inclusive presidente Eduardo que o senhor colocou na pauta uma comissão especial da reforma política duas maiores comissões da casa são da reforma política e a CPI da Petrobras que estão movimentando maior atenção é a hora de mudarmos a regra do jogo aprovarmos a mudança com a reforma política acabando a contribuição privada das grandes empresas no financiamento empresarial da campanha o fim do financiamento empresarial de campanha é decisivo para acabar a corrupção em empreendimentos compras licitações e contratos isso é bem evidente nós precisamos botar a mão na massa e viabilizarmos e não dá para admitir a situação do Supremo Tribunal Federal onde o ministro Gilmar Mendes desde abril de 2014 é bom que a imprensa relembre porque tem algumas coisas que são esquecidas helicóptero cheio de cocaína no Brasil esquecido conta na Suíça chamada Marília envolvendo a Simis a Austro e o governo de São Paulo e o PSDB é esquecido a necessidade de uma CPI da HSBC é esquecida as denúncias de fundos são esquecidos então nós não podemos esquecer que o ministro Gilmar Mendes está quase um ano segurando um processo que já está com vitória de 6 a 1 condenando a prática de financiamento privado de campanha não é possível que vai esperar abrir o chegar para a gente levar um bolo com a vela para Gilmar Mendes soprar a vela deputado para concluir e é importante também queria me associar ao presidente Eduardo na proposta contra a reeleição a recondução da PGR para evitar situações não só como essa que é importante ser apurada como também o que acontecia no governo na FHC onde as denúncias eram engavetadas é bom lembrar inclusive só para citar uma presidente a do que foi feita por Paulo França em 96 contra os diretores da Petrobras que tinham 50 a 60 milhões de dólares em conta na Suíça e Paulo França denominou a maior quadrilha que já existiu no Brasil ele sofreu uma cobrança de um processo de 100 milhões de reais e a Procuradoria-Geral da República arquivou então não reconduzir o Procurador é salutar tanto para evitar o engavetador geral da República que se repita situações essas como acusações indevidas e lações inclusive evitando e lações aqui na própria CPI que alguns colegas têm feito de forma também indevida e somar os esforços para que a gente possa acabar com o financiamento privado de campanha que é a maior fonte de corrupção que esse país tem agradeço a vossa excelência deputado delegado Valdir vossa excelência tem até 3 minutos bom dia senhores presidentes bom dia Brasil eu fiz algumas relações de perguntas aqui eu vou tentar ser muito direto o governo atuou para que fosse barrada essa investigação o senhor sabe dizer quem do governo fez essa ação o líder do PT que veio aqui há pouco tempo e se manifestou ele não agiu com hipocrisia na sua fala é porque ele disse o seguinte que neste momento neste momento agora aqui compreendo perfeitamente que não há nenhum fato que relacione o nome do senhor Eduardo Cunha a esse fato então ele decidiu isso aqui agora até então ele tinha dúvida em relação a conduta do senhor não é um sinal de hipocrisia quem que também foi mencionado quem que foi mencionado e está no site dos jornais aqui que a procuradoria escolheu quem investigar é o senhor tem algum indício e provas que o governo atuou para que o senhor fosse um dos alvos o senhor e o presidente do senado isso também também veio em pauta foi trazido pela pela mídia reuniões particulares entre o procurador geral o ministro da justiça na argentina aqui no brasil sem constar nas agendas não são condutas extremamente suspeitas agora a recente essa semana terça na semana passada transferência de Dias Toffoli pelo STF para a segunda turma para ser o presidente considerando que ele foi assessor jurídico da liderança do PT aqui considerando que ele foi trabalhando na Casa Civil foi advogado geral da União não é extremamente suspeito essa conduta dele passar a presidir boa parte dos inquéritos da Operação Lava Jato agora agora direto as questões que veio no inquérito só para a gente deixar bem claro foi mencionado pelos acusantes no procedimento aqui eu acho bom tirar essa dúvida o senhor o senhor tem alguma conta na Suíça ou em algum paraíso fiscal outra pergunta bem direta que eu vi dos autos aqui também o senhor recebeu alguma vantagem ilícita como mencionado nos autos aqui também o senhor Fernando Baiano ele representa o senhor ou o PMDB seriam essas minhas perguntas senhor presidente obrigado agradeço a vossa excelência para fechar o bloco de ciclo deputado a Fosso Floresta vossa excelência tem até 3 minutos senhor presidente da Câmara dos Deputados deputado Eduardo Cunha presidente dessa comissão Hugo Mota relator deputado Luiz Sérgio senhoras parlamentares senhores parlamentares prensa que nos acompanha saudar deputado Eduardo Cunha a iniciativa que vossa excelência tomou certamente não apenas em defesa do mandato sufragado pelo povo do Rio de Janeiro mas também como uma responsabilidade sua na medida que o senhor ocupa a presidência dessa casa uma decisão acertada preserva a presidência colocando a disposição de fazer esse debate uma decisão acertada e quero dizer que na república o sufragio popular certamente estrutura as instituições obviamente a controvérsia democrática é fundamental mas cada um dos poderes tem a sua autonomia nós também do Partido dos Trabalhadores temos ressalva as objeções divergimos com contudência com a abertura de inquérito de alguns dos nossos filiados os nossos filiados nós não achamos nós temos convicção da inocência dos nossos filiados inclusos nessa lista e temos a expectativa de que diferentemente do que houve na ação penal 470 não haja um julgamento de exceção que ninguém nem vossa excelência seja submetido a julgamento de exceção o instituto da teoria do domínio do fato é inoportuna precisamos arrolar provas e essas provas tem que estar também arroladas nos nas petições de abertura de inquéritos e também não as existem para os petistas e quero dizer que também não existem em relação ao senador de auxílio consideramos acertada a não abertura outro assunto é se foi errada a abertura de inquérito a solicitação de abertura de inquérito em relação a vossa excelência mas nós consideramos que foi acertada não abertura de inquérito em relação ao senador de auxílio quero dizer também que com relação às cortes superiores o deputado Paulo Teixeira lidera eu sou subscritor nós estamos em consulta de uma proposta de medida constitucional e quero aqui tornar pública ao Brasil as cortes superiores na democracia representativa tem mandato delegado indiretamente pelo sufragio popular não apenas essa PEC da bengala o que nós temos que ter é mandato para as cortes superiores ministros que ficam em cortes superiores décadas alterou a correlação de força do país nós temos que debater obviamente as prerrogativas de cada um são respeitadas mas nós temos depoimentos aqui a interpretação que está sendo dada do depoimento vou concluir presidente nós vamos debater com o ex-presidente Gabriel tem uma interpretação corrente oposta ao depoimento dado pelo Barusco então quando é o PT se generaliza acusações sem prova e nós refutamos veementemente e eu faço isso em relação afiliado de qualquer partido não encontrei provas que sustentassem a inclusão do ex-deputado Sérgio Guerra para pedido de iniciamento na proposta de relatório alternativo apresentado pelo deputado Carlos Sampaio quero me solidarizar a família de todas as pessoas que estão sendo submetidas a abertura de inquérito e que eventualmente o tratamento é de execração pública e espero ter a expectativa de que todos como vossa excelência tendo direito de defesa tenham um bom êxito na comprovação da sua da sua inocência lembrando o ano da prova cabe a acusação até transitar de julgado todos são inocentes obrigado presidente uma palavra do Dr. Eduardo Cunha Sr. Presidente são os seus deputados agradecer a participação dos nobres deputados do Priscibele o Marum o Jorge Sola o delegado Valdir o Afonso Florenci comentário rápido apenas com relação ao deputado Priscibele dizer o seguinte eu me referi ao procurador-geral não me referi ao ministério público como instituição quero reafirmar isso obviamente que os vazamentos foram feitos de forma seletiva e atendendo interesse não sabemos quais mas eu não sei quem foi que fez os vazamentos e eu não gosto e não faço comentários de lações eu só posso fazê-lo aquilo que eu tenho o domínio para poder levantar agora que é estranho só vazar o que interessa realmente é muito estranho e a gente tem que combater esse tipo de situação aliás me lembrei do fato que é importante falar quando estava ocorrendo a CPMI da Petrobras quando saíram as notícias da primeira delação premiada eu me lembro bem que os líderes se dirigiram juntamente com o presidente e o relator daquela CPMI o senador Vital do Rego e o deputado Marco Maia e fomos ao Supremo Tribunal Federal e tivemos uma reunião com o presidente Lewandowski com o ministro Teori e com o procurador-geral da República naquele momento para requerer o conteúdo das delações que aquela CPI não andaria mais sem aquelas delações e nos foi negada houve até objeto de um mandato de segurança feito pelo senador Vital do Rego alegando-se que o dispositivo legal só permitiria que o conteúdo das delações fosse tornada pública depois que a denúncia fosse aceita foi deixado muito claro que no instrumento de inquérito não teria conhecimento da delação mesmo oferecimento da denúncia somente com a denúncia aceita e agora o conteúdo das delações estão sendo divulgados ou começaram a ser divulgadas seletivamente e agora talvez completamente ainda numa fase de inquérito melhor seria se naquele momento tivesse sido entregue talvez aquela CPMI não tivesse acabado da maneira pífia que ela acabou poderia ter terminado ou ter tido uma continuidade com o conteúdo das delações mas que isso vai fazer com que vocês possam tê-la com relação ao deputado Marum os comentários agradeço a associação a proposta deputado Jorge Sola eu não vou aqui utilizar o espaço da CPI para debater reforma política a excelência tem opinião tem divergências em parte da opinião mas aqui não é o momento para isso a comissão está criada e a casa vai fazer o debate vai votar de qualquer maneira alguma proposta de reforma política pode ser que a excelência defenda é de alguém pode ser que a vossa excelência prevaleça ou pode ser que outra prevaleça não cabe aqui não é o momento nem a hora para eu poder fazer delegado Valdir dizendo para a vossa excelência com claro e textualmente as coisas bem concretas o senhor Fernando Soares não representa o PMDB e não representa a mim não tem qualquer tipo de conta em qualquer lugar que não seja a conta que está declarada no meu imposto de renda e não recebi qualquer vantagem ilícita ou qualquer vantagem com relação a qualquer natureza vinda desse processo e com relação ao ministro Dias Toffoli trocar de turma eu não tenho condições e não seria ético fazer qualquer tipo de comentário com relação a isso as reuniões particulares as reuniões particulares existentes pelo que eu vi aqui tem requerimento se a comissão vai tratar isso ou não da forma que ela entender melhor a escolha se o líder do PT agiu com hipocrisia eu também não faço comentário sobre juízo de intenção de qualquer um que possa falar nessa casa os nossos posicionamentos públicos e políticos são cobrados pública e politicamente pelos nossos aliados ou adversários então certamente cada um julgará o comportamento e a palavra de cada um se o governo atuou eu não posso afirmar que o governo atuou no que eu disse textualmente é que houve sim interferência como atuou quem atuou a forma como foi eu não tenho condições de precisar eu fiz o meu juízo político e as minhas palavras públicas já proferidas elas permanecem no seu inteiro teor e que houve a escolha para investigar eu afirmei estou comprovando aqui eu não estou fazendo juízo valor se é correto ou não correto a abertura de inquérito contra qualquer outra pessoa o que eu estou dizendo é que ele escolheu porque o critério a forma e até as informações que ele anexou sobre cada um são diferentes ele não usou o mesmo critério isso demonstra que ele escolheu em cada ponto que aqui está a quem investigar é bom deputado Afonso Florenci é vossa excelência fez as suas colocações tem seus juízos de opinião mas realmente eu já respondi não me cabe fazer juízo de opinião sobre essas colocações a mim cabe responder ao que vossa excelência estão perguntando vamos ao terceiro bloco deputado Ed Lopes vossa excelência tem até três minutos senhor presidente Eduardo Cunha senhor presidente da nossa comissão senhor presidente o deputado Ed Lopes é notório e sabido nessa casa da admiração e do respeito que nós temos por vossa excelência mas eu não poderia deixar neste momento senhor presidente de ressaltar aqui a importância deste momento para esta comissão vossa excelência que aqui veio de forma espontânea e que apresentou para esta comissão argumentos minuciosos mais convincentes e desmontou de forma firme e contundente o que se noticiava e o que se falava até então mas tudo que eu falar aqui dado a admiração que tenho por vossa excelência poderia ser debitado na conta da pessoalidade eu quero concluir a minha fala senhor presidente aqui tomando como base o que falou o deputado Carlos Sampaio eu que participei junto com o deputado Carlos Sampaio em inúmeras ocasiões em inúmeras comissões inclusive no conselho de ética na legislatura passada eu sou testemunha da firmeza daquele parlamentar ou deste parlamentar e a fala do deputado Carlos Sampaio aqui por si só pela firmeza pela coerência que ele tem se pautado neste parlamento já seria o suficiente para que nós tivéssemos a fala do deputado como condutor como condutora do nosso comportamento mas se nós somarmos a isso a condição do deputado Carlos Sampaio como membro do ministério público que conhece as entranhas daquela instituição e o que ele falou aqui é de muita importância para todos nós e sobretudo para reafirmar ressaltar o que vossa excelência falou esta comissão portanto deputado Eduardo Cunha não é da minha autoria mas vossa excelência sai muito mais muito maior do que no momento em que aqui entrou mesmo porque nós temos que entender que vossa excelência como presidente dessa casa teve a coragem e para muitos a ousadia de pautar e muitas oportunidades conduzir propostas que não agradam para concluir deputado que não agradam muitas instituições neste país portanto não é de se admirar senhor presidente que vossa excelência tenha sido e que certamente continuará sendo alvo de pessoas que se sentem prejudicadas pela conduta que o Brasil está apoiando de vossa excelência na presidência dessa casa eu no meu estado nas minhas redes sociais que compartilho com as postagens que vossa excelência faz eu sou testemunha do quanto diferente o Brasil hoje vê a figura do presidente dessa casa era essa minha intervenção senhor presidente agradeço a vossa excelência com a palavra deputado Silas Câmara por até três minutos senhor presidente senhor relator senhor presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Acunha senhoras e senhores deputados imprensa povo brasileiro que acompanha esta sessão da comissão parlamentar de inquérito que está investigando questões relacionadas a desvios na Petrobras senhor presidente eu acompanhei com muita atenção a introdução e o início dessa sessão quando vossa excelência fez a sua fala e de uma forma bastante objetiva e focada profundamente na nos documentos e nas supostas nos supostos argumentos que o procurador usou para rolar o nome de vossa excelência no inquérito e vi que o senhor usou não apenas a sua capacidade de síntese de defesa mas também a sinceridade e a indignação não apenas de um político mas de um homem de um ser humano de um pai de família e de uma pessoa que construiu a sua vida no trabalho eu tive o privilégio de conhecê-lo antes de estar na Câmara dos Deputados de conviver com vossa excelência com a sua família e de saber que o que lhe move é absolutamente o desejo de ver um país melhor e por isso disputou a presidência dessa casa e ganhou a presidência dessa casa contra inclusive dois outros candidatos e hoje aqui eu pude observar que todos os líderes os que lhe apoiaram e os que não lhe apoiaram usaram da palavra e disseram que vossa excelência preencheu na sua exposição a curiosidade que tinham todos a respeito dessa indicação ou desse encaminhamento do Procurador-Geral da República com o seu nome a minha palavra é apenas para endossar aquilo que o líder do meu partido do PSD o líder Rosso disse nós temos plena confiança na sua inocência e queremos aqui reiterar a nossa confiança também que a partir desta sessão entrou o cidadão entrou o deputado e sai o presidente duplamente eleito para esta casa agora endossado por todos os líderes como homem que tem autoridade para continuar fazendo o belíssimo trabalho que está fazendo na frente da Câmara dos Deputados Deus lhe abençoe parabéns pela exposição e muito obrigado pela oportunidade de estar vivendo esse momento agradeço a vossa excelência o próximo inscrito deputado Ivan Valente vossa excelência tem até 3 minutos senhor presidente senhor presidente da Câmara Eduardo Cunha quero primeiro manifestar a posição do nosso partido da nossa bancada de não fazer nenhum juízo prévio contra qualquer deputado ou senador citado não fazer injustiça garantir o amplo direito de defesa a todos mas o pessoal quer investigar ele quer a verdade eu acho que a sociedade brasileira está olhando para essa CPI então a primeira pergunta que eu queria fazer deputado Eduardo Cunha eu tenho pouco tempo é o seguinte como o presidente da Câmara representa o poder exatamente e eu acho que vossa excelência está bastante indignado pelas manifestações com a PGR vossa excelência ofensivamente nessa comissão veio antes de ser convocado porque está convocado também tem um pedido de convocação para ser julgado aqui se vossa excelência aceitaria antecipadamente quebrar o sigilo fiscal telefônico e bancário para que o andamento para que a Câmara não fique em suspenso ou constrangido como vossa excelência mesmo disse aí agora há pouco segundo lugar seu presidente eu tenho no relatório que até vossa excelência mesmo leu na peça está escrito outro dado de relevo é o repasse registrado do comitê financeiro único do PP que está muito vinculado a inúmeras condutas criminosas de seus integrantes diretamente para Eduardo Cunha no dia 1 de nove de 2010 no valor de 100 mil reais eu queria saber se pudesse esclarecer para a gente que transferência é essa de outro partido do comitê único do PP para vossa excelência que foi citado vossa excelência leu mas não comentou e nós queríamos que isso fosse comentado em terceiro lugar presidente eu queria colocar que nós vamos apresentar e protocolamos hoje a convocação e várias pessoas entre eles Jaime de Oliveira Júlio Camargo Francisco Reis Leonardo Meirelles e outros Fernando Baiano já foi convocado porque nós achamos que vossa excelência quando a CPI ouvir essas pessoas vossa excelência pode vir aqui desmoralizá-los inclusive nós podemos inquiri-los e a vida vai provar essa questão então nós queríamos que vossa excelência se pronunciasse e também colocasse para que todos os líderes aprovem esse requerimento com prioridade porque a acusação contra a Câmara dos Deputados contra o Poder é muito ruim finalmente senhor presidente queria colocar uma questão importante que é a seguinte nós temos os requerimentos aqui da deputada Solange Almeida certamente não é de vossa excelência e vossa excelência tem razão nisso mas eu queria ler publicamente a seguinte sim o requerimento da deputada Solange Almeida vários contratos ela está pedindo informações ao TCU e também ao MME de Minas Energia ela fala vários contratos envolvendo a construção a operação e financiamento de plataformas e sondas da Petrobras celebrado com o grupo Mitsui contém especulações de denúncias de improbidade superfaturamento juros elevados a ausência de administração beneficiamente esse grupo e como cotista o senhor Júlio Camargo eu achei que ela não se refere a nenhuma matéria da imprensa ela não se refere a nada que comporte o que está escrito aqui eu queria um comentário só para finalizar vossa excelência tem dado a tolerância pelo menos de um minuto eu queria colocar o seguinte eu quero pegar o regimento interno do STF em relação a PGR que eu não vou analisar porque eu não tenho tempo na peça o relator tem competência para determinar o arquivamento do processo ele também pode segurar o fato narrado evidentemente quando não constitui crime e a principal deputado Embaçaí é o seguinte o relator teoriza Vasco o ministro o relator pode na ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade nos casos em que forem descumpridos os pratos para destruição etc ele pode sim não abrir o inquérito ele não o fez então o STF também estaria numa linha ofensiva contra o senhor parcial como a PGR então eu acho que nós precisamos esclarecer os fatos para concluir o detalhe eu acho só o seguinte que essa CPI precisa ter poder de convocação também e peço então a resposta sobre a quebra de sigilo obrigado agradeço a vossa excelência com a palavra o deputado Celso Pancera por até 3 minutos Presidentes é um prazer falar aqui tanto o presidente Hugo Mota quanto o presidente Eduardo Cunha dizer que nós que apoiamos a sua candidatura à presidência e eu antes ainda de assumir o meu mandato que esse é o meu primeiro mandato estive em diversas atividades da campanha do presidente Eduardo Cunha então concorrendo a gente se sente melhor com a sua vinda para cá falando espontaneamente porque a gente percebe que valeu a pena ter feito a sua campanha e inclusive ao ouvir a fala do Cibar Machado o deputado Cibar que é líder do PT e que foi um dos condutores da candidatura que teve a segunda maior votação e também a fala do deputado Carlos Sampaio e do deputado Embazaí que falaram também estiveram na terceira candidatura apoiando respaldando o seu trabalho e a sua conduta aqui que também façam que lhe dê novamente uma nova eleição um novo respaldo uma nova legitimidade para continuar tocando essa casa que precisa continuar trabalhando bastante para recuperar a sua imagem diante da população e legislar fazer aquilo para o qual nós fomos eleitos aqui e que a gente tem que de fato avançar eu queria falar rapidamente em relação a questão da eleição do líder eu estive na reunião na conversa com o deputado Eduardo Cunha quando a bancada do Rio de Janeiro escolheu apoiar unanimemente a campanha do Leonardo o deputado Leonardo para a liderança e naquele momento já o então líder Eduardo Cunha nos falou que ele manteria uma atitude de não entrar na defesa de nenhuma candidatura e que a bancada decidiria e ele inclusive não votou no dia da eleição para a liderança eu acho que nós já tivemos nesse país o engavetador geral nós podemos estar agora na frente do ilador geral e é importante está aí o verbete está aí o neologismo não existe a palavra mas podemos falar nós temos que de fato separar o joio do trigo eu queria dizer ao deputado Ivan Valente que eu não sei as motivações da prefeita de Rio Bonito que então era deputado para fazer os ofícios os requerimentos mas a base eleitoral dela é a região do Comperge eu acredito que em função de todas as demandas que gera naquela região por impactos sociais impactos ambientais possivelmente ela tinha alguma motivação a ver com o seu mandato com a sua base eleitoral para que fizesse isso mais do que isso o PMDB do Rio de Janeiro ele dirige dezenas de municípios tem dezenas de prefeituras inclusive a capital do estado tem a maior bancada de deputados estaduais foi o partido que mais elegeu deputados federais tem o governador do estado então é um partido que tem um peso institucional muito grande no Rio de Janeiro e a Petrobras como essência ela funciona no Rio de Janeiro e é o principal indutor econômico do estado então nós de fato temos uma atuação muito forte em cima da área de petróleo e gás e não tem como não fazer eu queria só pedir ao deputado e quando o deputado Ivan Valente pede para que o Eduardo Cunha abra seu sigilo ele já na prática está induzindo uma condenação ele diz que é que é permitir a ampla defesa mas quando propõe isso está induzindo uma condenação e rápido as palavras presidente Eduardo Cunha como na sua experiência como essa CPI tem que se conduzir para que nós tenhamos um final de fato que represente desejo da população do Brasil obrigado deputado Celso com a palavra deputada Maria do Rosário senhor presidente apresado presidente da câmara dos deputados deputado Eduardo Cunha eu me preocupo muito com as instituições instituições da democracia a câmara o ministério público e a responsabilidade que nós temos quando somos integrantes das instituições de sustentarmos enfim a imagem dessas instituições eu penso que vossa excelência deputado Eduardo Cunha hoje aqui eu apresentar as suas questões a CPI vossa excelência indicou que ao final deste processo